Metempsicose Talvez, em outros dias, outra idade Numa vida passada que tivemos Envolta no mistério da saudade E cujos episódios esquecemos Talvez, quem sabe, se não é verdade Habitando um outro corpo que perdemos Nalgum belo país da antiguidade Foi que outrora nós dois nos conhecemos Por isso, meu amor, por tal razão É que ao te ver pelo primeiro dia Nas vestes da presente encarnação Tive a impressão de que me recordava Que não sei de onde já te conhecia E desde não sei quando já te amava Tive a impressão de que me recordava Tive a impressão de que me recordava Tive a impressão de que me recordava Com todas essas pessoas que aqui estão Amigos de infância, de jogar bola De brincadeiras, amigas De infância, de adolescência, juventude E toda essa energia da ancestralidade Que chegou até vocês Representada aqui Por esse pequeno coração Nas mãos de Aline O coração é um símbolo muito forte do amor E a presença da vovó Alguns abençoando em algum outro espaço Desse universo E a vovó aqui representando Essa ancestralidade O poder de criar É tão interessante saber Que nesses tempos mais modernos Os noivos escolhem os símbolos Que são significativos para eles E que esse momento aqui se torna sagrado Nessa casa construída Sabe lá há quanto tempo E eu não sei se os pais Se Dalila e Jorge imaginaram Que ao construir essa casa um dia Ela seria esse espaço sagrado Que se torna hoje Um espaço de alegria De celebração E de muita emoção Então esse poder de criar Representado por alguns elementos também Que as daminhas trouxeram O poder de criar beleza Poesia Beleza Na pintura A presença dos avós No seu legado Que desembocou Na vida de vocês Então Do passado A gente sabe Tudo o que foi vivido Até hoje Por vocês Vocês reconhecem Sabem E lembram Eu ainda fico me questionando Como uma simples gota d'água Tornou-se tão especial Em nossas vidas É engraçado Só de pensar Que foi essa gota Que deu início A uma história de amor Tão linda Adoro lembrar de tudo Quando começou Dois adolescentes Apenas 15 anos Depois de uma bela manhã Em plena segunda-feira Numa aula de física Foi quando nossa história Deu início Foram conversas sem fim Em todos os períodos do dia De manhã De tarde À noite Falávamos sobre Diferentes Diferentes assuntos E desde então O carinho e a admiração Foram só crescendo Até que esse sentimento Se tornou paixão E evoluiu Para o amor Quando isso aconteceu Eu não conseguia Mais me segurar Eu adorava Te admirar E pensava Nossa Como um menino Pode ser tão engraçado Outra astral Fofo E muito cheiroso Tão cheiroso Que eu sabia Exatamente Quando ele chegava Na sala de aula Ai, eu tinha até que me controlar Para não esmagar Essa coisinha fofa Foi maravilhoso perceber Que o que eu sentia por ele Era recíproco De uma semana Evoluiu para um mês Um ano E agora estamos completando Quase nove anos juntos Nesse tempo Eu aprendi o que é amor O que é respeito O que é lealdade O que é companheirismo E cumplicidade Estando ao seu lado Aprendi isso E muito mais Foi bom poder amadurecer Com você Com erros E acertos Construímos O que nós somos hoje Sempre juntos Apoiando um ao outro Você sabe Que desde Que nós conhecemos Eu demonstrava Meus sentimentos Pelas músicas Você lembra? Lembra do Você é o primeiro pensamento Do meu dia? A noite cai E o meu sonho É você? Dizer de ano Já virou clichê? Então eu repito Pra você saber Que eu adoro amar você Essa foi a primeira E agora São várias as músicas Que escuto E só penso em nós Em minha vida Eu dividi com a sua Achei meu norte Nós teríamos sorte Não foi? Acho que nascemos Virado pra lua Então eu te digo Eu sempre serei teu céu Você sempre será meu azul Eu te quero Eu te quero e é sincero E o que é sincero Vira eterno Essas canções Revelam tudo o que eu sinto Amo ver o seu sorriso No olhar E como você olha pra mim Eu amo você Eu amo eu e você Amor É muito difícil Colocar em palavras Tudo o que eu sinto por você Às vezes Me pego sozinho Rindo Olhando para nossos álbuns Cartinhas Bilhetes E lembranças que temos Aquele álbum Vermelho Por exemplo De longe Um dos presentes mais lindos Que eu já recebi Difícil É vê-lo do início ao fim Sem me dar um nó na garganta E os olhos encherem de água Quer dizer Isso hein Meu olho Consigo ver a paixão Nos olhos daqueles dois pombinhos Está ali Explícito E para complementar as fotos Lá está escrito Saiba Que por toda a minha vida Estarei ao seu lado Nada vai nos separar Nada Eu te prometo Quem diria Só nós dois Sabemos o caminho Que percorremos até aqui Lembro perfeitamente De quando nos conhecemos Tudo era um turbilhão De sentimentos Que a mais havia sentido antes Era inexplicável E eu mal podia ver A hora de acabar a aula Para te acompanhar Até a casa de sua avó Ir ao cinema Ou qualquer outro lugar Eu só me importava Em estar com você Independente de onde Você me completa Em todos os aspectos Talvez na época Aquele garoto não sabia O que era verdadeiramente amar Porém hoje Estou certo De que encontrei O amor da minha vida E posso dizer Quão sortudo sou De ter a melhor esposa E a melhor amiga possível Companheira Para o que der e vier Seja por uma viagem Um passeio Ou até mesmo Ir para a obra comigo Não importa a hora Ou o lugar E o mais impressionante De tudo Sempre com uma disposição Enorme E um lindo sorriso No olhar E no rosto Admirável Eu amo tudo O que há em você Sem exceção Seu olhar Seu carinho Seu chamego Eu não consigo me imaginar Viver a você Só consigo pensar Com o que está por vir O nosso lar A nossa família Nossas futuras aventuras Tudo o que sempre sonhamos Desde o início Te amo mais que tudo Nesse mundo E te prometo Que sempre terá a mim Ao seu lado Para tudo o que você precisar Te amo E hoje Felipe Aline Vocês firmam essa aliança Debaixo de muita alegria Amém? Então Aline Coloca a linha Sua mão aqui Sobre a Bíblia Felipe Coloca a sua mão Sobre a mão Da Aline Isso Isso é submissão É Sua palavra é tão temida Submissão E submissão É vocês Estão se unindo Debaixo de uma Mesma missão E que missão é essa? Uma missão de amor E de respeitar Um ao outro Então É isso que é a união Né? Das alianças É a união Do coração De vocês Em submissão Em amor Em respeito Amém? Eu gostaria de convidar A todos Para orarmos Né? E estendermos as mãos Sobre esses dois Lindos Né? Que estão iniciando Uma Uma caminhada Uma jornada Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Abençoamos a união Do Felipe E Aline Resplandeça Senhor O seu rosto Sobre eles E os abençoe E dê a eles A paz Felipe Pode beijar a mãe E vão em paz Amém? Eu amo vocês Felipe Felipe Aline Felipe Aline Olha aqui Olhem para esse altar Aqui Eu deixei Aline Felipe Olhem para cá Eu deixei vocês Darem alguns passos Alguns passos Para vocês verem Para representar O início da jornada De vocês Amém? E não Falte nunca Não falte nunca Olhem de alegria E quando os anos Forem passando Que vocês Que vocês olhem Para esse altar Que vocês olhem Para esse altar De alegria Para o marco De início E então Se renovem E se alegrem Vão em paz Nós amamos vocês Amém? 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 Porque há Que alguém nos veja Que alguém nos veja Muitos me amamos Só que nós Só me lembro Amém. 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 Amém.